A CIDADE NO BRASIL Tá bom, o que você está gostando? O que você está gostando? Você é o Yagami? Ou você pode chamar o Yagami? Eu gosto de chamar o que você gostaria. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu sou o Yagami, o Yagami. Se você gostar? Como é isso? Você gostou? O que é isso? Você é o seu店. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você não pode me pedir, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou pedir para isso. Então, você não vai comprar nada. Você não vai comprar nada. Você não pode comprar nada. Você não pode comprar nada. Então, por que você não vai comprar aqui? A parte do jogo de jacuzas do jogo. Isso é tudo que eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Você não sou. Há-mura o muzai niしてその黒岩に赤っ端を書かせてくれた 気持ちよかったねー Arreira 俺はあんたのファンだよ 紹介サービスだお題は結構 Correa黒岩ってのに例を言わなきゃな あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた この間裁判やったのも入れて3件分だ 大臣に頼むぜ もし外に漏れたらあんたの責任だ 怖いな でももし何か間違いがあったら 殺す だと思ったよ そのくらいの覚悟は持ってくれよ わかった さっき言ってた黒岩ってのがどんなでか 黒岩はカムロ署のヒーローでねー 押し出しが効いて部下の人望も厚く 検挙率は抜群 警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている じゃあ あんたはなんで嫌ってるんだ 完全無欠だからだよ あんた 自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか おまけに男前なんだぜ 嫌だね 男の嫉妬は しかも自分は悪徳警官なのによ いや 正直でかえって気持ちがいいよ やがみさんはやっぱ話せろねー こいつが黒岩だ うーん 覚えておくよ ああ もう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ なんせ 苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだから どうする こっちも好きにやるよ そっか じゃあな はい ありがとう はい そう うん Obrigado.